Seu Espírito, a confiança e liberdade de filhos, digamos juntos, Pai Nosso, Espírito Santo nos céus, santificado seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O Pai Nosso de cada dia nos rei hoje, perdoai as nossas oranças, assim como nós perdoamos a quem nos tenha pedido, e não nos deixe de cair em nossa oração, mas nos trai o nosso lado, Amém. E trai-nos de todos os malos, ó Pai, e dai-nos hoje a Vossa paz. Ajudamos pela Vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vida do Cristo Salvador. O Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos Vossos apóstolos, Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a Vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o Vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, bom Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz dos Senhores esteja sempre conosco. No amor de Cristo nos unido, no Espírito de Cristo ressuscitado, saudai-vos com o sinal de paz. Comente, vamos dar as mãos, nos outros, vamos cantar a oração de Pai, assim. Comente, vamos dar as mãos, nos outros, vamos cantar a oração de Pai. Comente, vamos dar as mãos, nos outros, vamos cantar a oração de Pai. Amém. 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 Pois é tanto que se recebe, é bem o outro que se é perdoado E é morrendo que se vive para a diversão O reino de Deus, vencedor do pecado Tem liberdade, liberdade de nós Tem liberdade, liberdade de nós O reino de Deus, vencedor do pecado Tem liberdade, liberdade de nós Tem liberdade, liberdade de nós O reino de Deus, vencedor do pecado Dá-nos a paz, tua paz, ó Senhor Dá-nos a paz, tua paz, ó Senhor Provai, Pedro, que como o Senhor é bom Feliz de querer encontrar o seu refúgio Eis o poder de Deus que tira o pecado do mundo Santa Luzia TV, o canal da Santa Protetora dos Olhos Mossoró, Rio Grande do Norte O Padre Magno celebra esta missa Memória da Senhora Maria Soares Costa Em memória Ela, se viva estivesse Completaria hoje 100 anos Padre Magno É o sacerdote e conselheiro espiritual Da equipe 15 Setor B Nossa Senhora da Apresentação em Natal Santa Luzia TV Tão grande e vazia de amor e de paz De paz A honra, a honra, a honra, a honra, a alegria Jamais, jamais A lenda da Eucaristria nos quer ensinar A honra, 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 a De forma a cantar, aleluia. A sofrança, a morte, a injustiça, a ganância de ser, de ser. Agindo naquele que perde, não pode viver, viver. Sem terra, trabalho e comida, a vida não há, não há. Quem queira assim, não há de afetar, não vai celebrar. Vão em todas as mesmas, a paz, uma nova certeza. A festa verá, e o povo a cantar, aleluia. A festa verá, e o povo a cantar, aleluia. A festa verá, e o povo a cantar, aleluia. A festa verá, e o povo a cantar, aleluia. Vão em todas as mesmas, a paz, uma nova certeza. A festa verá, e o povo a cantar, aleluia. A festa verá, e o povo a cantar, aleluia. A festa verá, e o povo a cantar, aleluia. A festa verá, e o povo a cantar, aleluia. A festa verá, e o povo a cantar, aleluia.